O sistema oferece uma série de testes que permitem avaliar as diferentes habilidades do candidato, soft ou hard, de maneira simples e rápida. De fato, direttamente do perfil do candidato, um ou mais exames de idiomas qualificados podem ser solicitados a partir de um exemplo, fornecido especificamente por uma escola de idiomas com sede em Lugano, na Suíça. Também é possível solicitar testes para avaliar as habilidades sociais do candidato. Os resultados dos diferentes testes sempre serão armazenados e disponíveis no formulário do candidato. Por exemplo, o que você está vendo agora é o resultado de uma prova de trabalho, um questionário de múltiplas escolhas preparado por um psicólogo ocupacional, cujo objetivo é avaliar a comunicação, organização e as habilidades sociais do candidato.